P. Em Lisbon e Jud�aturas O. Dar o realista que ocultas نت Correcto e Curio Você espera a spécial prainar o skates da şans E SEGUTO Deşincit o que muda E vai acrescentar o signo E vai vocês M.de E a imagem do óssea Daqui o quesınız E praia Gestão Queria As camisas Quepotê Queve Nas racduction Em esse Morram Como e os participantes existentes novos, mas o meu cantor é o principal deles, e o meu ato aos outros policiais, que estava colocando os policiais, e o que eu vou deixar aqui no meio, deveria deixar mais tempo que eu não serei mais com mais, quando eu vou tomar a administração dos outros, e o meu ato aos outros, e o meu ato aos outros. E agora, eu preguei a gente falar com esse tipo de coisa, mas eu não posso me dizer que é isso. Eu não posso me dizer que é isso, eu não posso me dizer que é isso, eu não posso me dizer que é isso. O governo está comigo em virtude, o destaque de hoje é a ameaça de bunda na Câmara de Vereadores Norte e o grande velho com bondade. É verdade, mas eu quero cantar ou não? Ele não pode participar da Câmara. O Câmara não faz nada com o que ele regrina. É uma situação do que pode fazer, né? A gente veio com o governo do Câmara de Vereadores Norte e o grande velho com bondade. É verdade, mas eu quero cantar ou não? Ele não pode participar da Câmara. O Câmara não faz nada com que ele regrina. Mas eu não sou uma verdade militar. É uma verdade que eu não sei, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muito desvesti, quando eu acho que há de gente um pouco aí. Mas eu não tenho a minha forma, eu não tenho que entender a gente. Então eu tenho razo a ser que nós ainda ficamos em São Câmara de Vereadores há alguns anos. E também o que falou, nós estamos indivíduos, que sim, que nós nos estamos, nós não podemos participar da Câmara de Vereadores Norte. Eu acho que nós estamos para enfrentar. Então o Salvador também é uma coisa muito interessante. Só que eu tenho que abrir há um tempo que eu te informo aqui a criança, já não acredito que é um cliente que é um senhor que faz. Exato, porque é um dos meus filhos, recramei-nos, a gente não escola, não tem nada de seguir. Pede aos pais, ou seja, para essas crianças, ou não, professores, com certeza, não têm se poder visitado. É verdade. Só da importância de que o próprio governo, os atores de civil, requerem o pano e isso não é muito legal. Sabe, não é uma relatória sobre esse teatro, não é? Na grande parte de fronte de fronte de fronte de fronte de fronte de fronte, então, como você ainda pensa em uma situação, pois, o mais grande parte de fronte de fronte de fronte de fronte de fronte de fronte de fronte, como você está aqui na boca, é mesmo muito muito emocionante, não é que o mesmo, é que a gente vem falando que ela tem vários políticos no controle de fronte de fronte, mas ainda não é só para vocês, A gente está em um lugar fora dos moradores da cidade de Malfredor, Pobre Rombem, sendo informações da polícia daquela cidade em Montescaria. Obrigado por estar com a gente, uma polícia científica do IGT, e um grande público do Marques, para que os calotas no polícia civil. Eles tiveram no local Pará, que se caminou lá em Polícia Civil, na entrada local estava com mais dois amigos de uma propriedade rural. Eles estavam tentando voltar a passar por um carro, que se mudou ao espetáculo de limpo e acabou batendo na cabeça. Obrigado a ele, dado que eu sou um povo relacionado, mas não viu os ferramentos graves que sofreu. O Alex não assistiu a evolução do local Pará, mas oito da noite. Mais uma coisa que eu falei, digamos assim, não é? Não é da Bonitá, não! Porque o homem não enfrenta bem pelo tempo, mas eu não quero dizer assim, até agora que eu voltei à tarde. Eu vou fazer uma entrevista. Aí, obrigada, muito bem. Eu te procuro produzir a paz e o amor conhecido. Aqui nos territórios, a paz é claro que eu pego a Glória, e já que a história de todo o nosso favor de algum tempo, também precisou ser isso ocorrendo. Nós vamos conferir uma tarde de Alúcia, que é de 50 e 6 anos. O efeito do grupo Pasto, segundo o grupo de amor que parece mulher, e o que dá uma lei, incluso, ali. Essas indivíduas foram passando na verdade, mas não foram infelizadas na biblioteca. Muitos vão continuar a experiência, não assumindo, tanto que, às vezes, deixando ficar naquele orgão, entendeu? Entrando na fatalidade, realmente, que aconteceu, como feitorou o Castro. Após uma hora de percepção, após uma hora de percepção, após uma hora de percepção, que, no mundo, os super-imperiados abandonaram casas, os moradinhos foram presos por policiais nascidos, e os moradinhos foram presos por policiais nascidos, e os moradinhos foram presos por policiais nascidos. Foi provocado às 10 horas do momento, mas a arma registrada com 6 cartúrios de intérpretos, após ocular diversas casas, e lá que era decidido se assistiu todo o tempo da polícia, o governo acabou vencendo em equipe de preso, não tendo um personagem, durante 21 anos, conhecendo por Chester. A posição foi realizada, para que o União de Gersona era diferente, e durante, lá por algumas alegatias, e também na cidade de Nova União, que ele está, de acordo com o delegado de Sadrach, lá daquela cidade, que representou toda a prisão preventiva, a prisão preventiva do suspeito, depois de haver provas pelo mundo, mesmo que os delegados só se tem, uma pressão que o Lula está escrito, e a pressão da grande revista pela comunidade, ou seja, que agita ou praticava, flores assaltos, acormentando a cidade rindo-gredita. Muito comentário. no ent direito, que o отсílio, instalou a parte de uma matéria, que é melhor. E essa, também é parte do fato de, chamou a baterização, vamos ver, na matéria, como Yes joulecs. mas é o que é o seu próprio direito pra nós teremos um sólido nos postulou de início da tarde. Nós queremos um comércio de protestos a ministra de Mandar, que eles nos guitarrem, que eles possam desecobrar e das regras foram portadas e portadas. Ao recordar o chamado abril, o homem como a hepática é muito afogado ao povo da lei, e os consumos nem no centramento nem da obra para ele acumular limóстанов. Polícia se criou um problema em um lugar militar formado na luz. O prédio entrou na quadra e fechou a cronografia dos lados. Depois de rivalizar em busca das transferências da casa, em um alterfato ou outro objeto, o sujeito foi encontrado. Agora será instalado com possibilidade artificial para o indivíduo que está na pontua do cócleo. Enquanto no teu telefone, o indivíduo da realidade ficou registrado no sistema da câmara de vendedores. Se a indivídua, o reclamador é conforme nós queremos fazer. Para ser identificada, ela recebeu os alpor, ou os alporos que podem ter a gestão de uma indivídua sem graça, ficamos em posada. E esse é o que eles estão fazendo. Se a indivídua, 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 a indivídua. De acordo com os processos 때 muitas vezes, o uwget com a indivídua da fronteira, pelo adest with тому, que still confirme que ele possa considerar motivos graveoutetes que fogelo ou indicar, como elas comet Frauen, bruköctiv gehen当ize, mas como elas lutam e ocultam da comissão que fundam. Eu creio que imagine queelli se runterpouустam, agora eu conheço umrole de diferencial de comunidade, outra coincidão. Eu acho que é especialista que vou ligar a nós informáveis. O motivo foi o câncer de pulmão que se mostrou como um destino. Ele foi muito mais respeitado e constituado em teatros da história do meio de bibliotecas. A faculdade de 20 anos perdeu as utilidades hoje e ele está sendo violado aqui na cidade, no centro de intervenção do Brasil. Agora, a gente vai ter um breve intervalo daqui a pouquinho e o outro nome do B.U.U.P. A M.U.P. A M.U.P.